E um jovem de 24 anos foi morto ontem à tarde pelo padrasto no bairro Eldorado, em Rio Preto. O homicídio foi durante uma briga em família. Cadê a Carla Esquisato pra conversar comigo? Ela tá no ponto? Já, oi Carla, muito boa tarde pra você. A informação que tem é que o padrasto é um policial. Me diz uma coisa, ele tava na ativa ou já era aposentado? Boa tarde. Oi, Casa Grande, boa tarde a você, boa tarde a todos. É um policial aposentado, viu? O homicídio Jefferson Batista, de 57 anos, se apresentou espontaneamente na polícia militar logo depois do crime. Segundo o boletim de ocorrência, ele assumiu a autoria do disparo, que matou o enteado dele, o Taluan Borges de Mendonça, de 24 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado discutia com a mulher dele, quando o cachorro de estimação de Taluan o mordeu. Jefferson teria se irritado e começou a brigar também com o enteado, que teria dado um soco na porta e logo em seguida ameaçado o padrasto com uma tábua, partindo aí pra cima dele. A versão do policial, Casa Grande, é a seguinte, ele teria sacado uma arma e atirado pra cima, com o objetivo de afastar o rapaz. Mas o tiro pegou na cabeça de Taluan, que morreu na hora. Depois, Jefferson foi encaminhado à central de flagrantes e foi preso em flagrante, então, por homicídio. Ele foi ouvido pelo delegado e o revólver calibre .38, usado no crime, foi apreendido e encaminhado, então, à perícia. Casa Grande, eu volto com você. É, Carla, é uma história bem mal contada, né? Atirou pra cima, acertou no rapaz. Enfim, não cabe a nós julgar aí a situação, a polícia tá investigando essa informação e qualquer novidade sobre esse caso, né? Caso eu tenha algum desenrolar, você volta pra contar pra gente aqui no nosso jornal. Carla, obrigado pelas informações, uma boa tarde pra você.